Filipe Salles Família, perdi sua mão Eu me apaixonei, perdi a noção Eu tava empolgado no seu popozão E me ignorava, nem dava atenção Eu falando sério, tudo de tiração Agora cansei, não vou mais ligar Peguei meus contatos, te deixei pra lá Sabe por quê? Eu vou te deixar É agora! Arrumei uma novinha pra sentar no celular Senta, senta sem parar Pra cima! Senta, senta sem parar Arrumei uma novinha pra sentar no seu lugar Senta, senta sem parar Senta, senta sem parar Joga a mão pra cima! Joga a mão pra cima! Oi! Oi! É o Filipe! Pra lá! Pra cá! Pra lá! E aí, cangalha! Que beleza! É assim, ó! Te amei de verdade, não era ilusão Até pra família, perdi sua mão Eu me apaixonei, perdi a noção Eu tava empolgado no seu popozão E ignorava, nem dava atenção Eu falando sério, tudo de tiração Agora cansei, não vou mais ligar Peguei meus contatos, te deixei pra lá Sabe por quê? Eu vou te deixar É agora! Oi! Arrumei uma novinha pra sentar no seu... Oi! Senta, senta sem parar Pra cima! Senta, senta sem parar Olha, arrumei uma novinha pra sentar no seu lugar Senta, senta sem parar Senta, senta sem parar Balança! Olha, arrumei uma novinha pra sentar no seu lugar Senta, senta sem parar Senta, senta sem parar Arrumei uma novinha pra sentar no seu... EAAAAAAAY!!!